Fica com ele aí, do ladozinho. Murilo, aproveita que essa fota tá valendo dinheiro aí. Tem o call. Tá valendo dinheiro com a fota aí. Tem não, tem mais tempo. Tá emocionado? Obrigado, cara. Obrigado. Murilo, a emoção é indescritível por você ser brasileiro, conquistando o título de campeão brasileiro. Sozinho era uma vitória muito mais importante, porque a gente sabe que o ciclismo é um esporte de equipe. Os nossos agradecimentos à prefeitura do município de São Carlos. E correr aqui é completamente diferente. É outro estilo de corrida, mas o circuito acho que acabou sendo bem seletivo e isso me favoreceu. Por isso que você já vem de uma volta da Itália, você veio de uma volta da Itália, tá bem preparado. Me falaram que ontem você deu dez voltas aqui pra treinar, pra sentir o circuito. Como é que foi isso aí? Não, tá exagerado. Obrigado. Mas é lógico que correr lá é outro ritmo. É outra preparação, então o nível é maior. Favorável pra mim. Mais uma colocação bem rápida. O fato de você morar em Santa Catarina, ali é o Vale Europeu. Você tem plano, você tem subida, você tem um circuito bastante seletivo. Isso favorece você fazer um bom trabalho lá na Europa. É, isso é bom porque durante a pré-temporada, novembro e dezembro, eu treino em Santa Catarina. Isso é bom porque faz uma boa base pra temporada. Parabéns. Agora é só levar essa camisa lá pro exterior. E aí é só levar essa camisa lá pro exterior. E aí é só levar essa camisa lá pro exterior. E aí é só levar essa camisa lá pro exterior. E aí é só levar essa camisa lá pro exterior. E aí é só levar essa camisa lá pro exterior.